A diretoria do CRTRJ, formada pelo presidente Eliseu Medeiros, pelo diretor administrativo Edmilson Martins e pelo diretor de fiscalização e normas Ítalo Júdice, recebeu pela primeira vez na sede do CRTRJ a diretoria do CFT, formada pelo presidente Wilson Vanderlei Vieira, pelo vice-presidente José Carlos Coutinho, pelo diretor administrativo Francisco Balbino, pelo diretor financeiro Solomar Pereira Roquembá e pelo diretor de fiscalização e normas Bernardino José Gomes. O conselheiro federal representante do estado do Rio de Janeiro, Antônio Jorge Gomes, também participou da reunião. O objetivo desse primeiro encontro foi fortalecer as relações entre o Regional do Rio de Janeiro e o Conselho Federal, a fim de criar ações conjuntas em benefícios dos técnicos. Tivemos a visita da diretoria do CFT na nossa sede no Rio de Janeiro e pra gente foi extremamente recompensador para que venhamos agradecer por todo o excelente trabalho que a diretoria do CFT tem feito pelos técnicos do Brasil. Antes, no antigo Conselho, nós não tínhamos resoluções que dessem a total liberdade aos profissionais técnicos do Rio de Janeiro e do Brasil em trabalhar de forma plena coisas que nós temos hoje. Essa visita foi importante para que a diretoria a diretoria pudesse conhecer a nossa sede, pudesse conhecer projetos que estamos criando para os profissionais, tá? Em breve estaremos com vários projetos sendo levados às empresas, às escolas técnicas, aos profissionais autônomos, entendeu? Então estávamos passando toda essa dinâmica para a diretoria da diretoria do CFT e reunindo ideias, trabalhando de forma conjunta. A visita contou com todos os diretores, mais o presidente Wilson Vanderlei Vieira e contou com a presença do conselheiro federal Antônio Jorge. O diretor administrativo Edmilson Martins disse que a reunião foi muito positiva. Recebemos da diretoria do CFT para traçarmos e planejarmos atividades conjuntas entre as duas diretorias, uma reunião importante e produtiva. O objetivo foi atingido, a finalidade desta reunião é a aproximação das diretorias do nosso regional com a diretoria do federal. O presidente do CFT, Wilson Vanderlei, ficou muito feliz com a visita e destacou a importância do trabalho do presidente Eliseu Medeiros e da diretoria à frente do CRTRJ. E realmente não conhecíamos a sede ainda do CRTRJ e muito bom, fiquei satisfeito aqui dessa conversa, uma conversa aberta e franca com os diretores da executiva, com a executiva do CFT. Então foi muito produtiva e uma conversa que com certeza vai ter muitos frutos. Vamos fazer um trabalho em conjunto, é o que sempre nós queríamos, que o nosso é um sistema CFT, CRT. Então vamos trabalhar juntos para crescer juntos como fizemos até agora. O nosso slogan continua ainda, o slogan de 15 anos continua firme e forte, que quer dizer juntos são mais fortes. Então vamos estar juntos enfrentando essa batalha e deixar um legado para os técnicos industriais. Durante a visita da diretoria do CFT, a sede do CRTRJ, o presidente Eliseu Medeiros e os diretores Edmilson Martins e Ítalo Judici levaram os diretores do Conselho Federal para conhecer a vã itinerante, veículo que fará o atendimento dos técnicos em empresas e escolas técnicas em todo o estado do Rio de Janeiro. A vã itinerante é um dos projetos idealizados pelo nosso diretor de fiscalização, Ítalo Judici. Foi uma ideia que nasceu do nosso diretor, foi consolidada em reunião de diretoria e assim, a diretoria do CFTor ficou maravilhada e agora estamos apenas idealizando a ida da mesma as empresas, as escolas. Todos adoraram a vã e em breve a mesma estará em praças públicas, em empresas privadas, em empresas públicas e escolas para atender os profissionais do estado do Rio de Janeiro. É com muito prazer que a gente conseguiu, graças a Deus, adquirir esse dinheiro que é o dinheiro dos técnicos industriais, na verdade, em que a gente vai poder estar na ponta, junto com os técnicos, junto das empresas. Onde os técnicos estiverem, o CRTRJ vai estar. É um dinheiro bem empregado, porque todo o dinheiro que vem dos técnicos a gente sabe que é com muito suor, com muito sacrifício e a gente tem que empregar bem. E é o que a nossa diretoria está fazendo, entendeu? Então nós vamos fazer o que? Fazer valer o dinheiro do técnico, tá? E essa aqui é a primeira amostra de muitas que virão. O presidente do CFT, o Wilson Vanderlei, e o diretor de fiscalização e normas do CFT, Bernardino José Gomes, enalteceram a iniciativa do CRTRJ. Muito bom. Pra atendimento aos nossos profissionais técnicos industriais aqui no estado do Rio de Janeiro, maravilhoso, excelente conquista para os profissionais. Vamos buscar fiscalização, representar bem a sociedade na fiscalização dos nossos profissionais. Parabéns aí ao Rio de Janeiro aí pela essa conquista. A van itinerante é muito importante isso aí, achei excelente essa van. Já falamos isso alguns CRTRJ já falaram de fazer, mas o Rio de Janeiro sai na frente. Sai na frente com a van preparada, pronta para atender os técnicos na sua região. Muito importante, parabéns ao CRTRJ pela aquisição dessa van. Obrigado. Obrigado.